Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes Que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e no vídeo de hoje, como não poderia ser diferente, nós vamos conversar um pouquinho sobre as eleições dos Estados Unidos. Sobre, afinal de contas, o que significa a vitória do democrata Joe Biden e quais foram os motivos, quais foram os fatores que tornaram isso possível. Enfim, vamos fazer uma breve análise sociológica das eleições nos Estados Unidos e, óbvio, se você se interessa por esse tema, fique comigo e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. Para entendermos um pouco melhor as eleições de 2020, a gente precisa, inevitavelmente, voltarmos às eleições de 2016. Existem vários livros, várias obras que explicam, que tentam analisar quais foram os motivos que permitiram, afinal de contas, que um bufão como Trump chegasse à presidência dos Estados Unidos. Aqui no Sociologia Antes Que Acabe, a gente recomenda dois livros fundamentais. O primeiro deles, Os Engenheiros do Caos, do pensador italiano Giolano da Empoli, e o segundo deles, livro fantástico, Como as Democracias Morrem, dos professores Levitsky e Ziblatt. Já tem análise no canal aqui desse livro. Mas é muito importante porque esses livros analisam, de certa forma, o crescimento do populismo no mundo e os ataques à democracia. De tal forma que a gente pode pensar pelo menos três grandes fatores que tornaram possível a eleição de Trump nos Estados Unidos, assim como do Boris Johnson na Inglaterra, do Jair Bolsonaro no Brasil. O primeiro deles é um certo sentimento de esgotamento, de fracasso da democracia tradicional, das instituições políticas e oferecer soluções às inequitações, aos problemas das sociedades humanas. O segundo deles, e esse muito forte, um crescente sentimento de cólera, de ódio, de medo nas pessoas, principalmente, é claro, nos Estados Unidos, que é o cerne da nossa discussão aqui nesse livro. E, por fim, talvez o fundamental, o cimento que conseguiu dar cola a esses dois sentimentos, o uso do algoritmo, o surgimento dos partidos digitais e a inflamação desses medos, desses ódios das pessoas, através das redes sociais. E, obviamente, a campanha de Donald Trump foi magnífica em 2016, ao fazer uso das redes sociais, assim como a campanha do Bolsonaro também foi muito eficiente no Brasil em 2018, ao fazer isso. A junção desses três fatores nos fornecem explicações de quais, afinal de contas, os motivos que permitiram Trump chegar ao poder. E, para continuar esse vídeo, nós precisamos também analisar quais foram as características do governo Trump. O que fez Trump durante o seu governo de breve quatro anos? Trump foi um presidente muito mendíocre, muito abaixo da média, se a gente fosse utilizar critérios racionais para avaliar o governo Trump. No plano da economia local, no plano do desenvolvimento dos Estados Unidos, os primeiros anos do governo Trump foram caracterizados por um certo sentimento de que a economia estava funcionando. Aquele velho slogan do American Great Again, tornar a América grande novamente, parecia fazer sentido nos primeiros momentos do governo Trump, onde os Estados Unidos apresentavam um certo crescimento econômico, uma redução drástica nas taxas de emprego, atrelada a políticas, digamos assim, protecionistas, que Trump estava fazendo, inclusive, em relação ao Brasil. Obviamente, do plano social, os Estados Unidos tornou-se um país rachado, um país muito dividido. De modo geral, os Estados Unidos já é um país dividido, democratas, republicanos, mas o governo Trump acentuou isso, abrindo espaço, por exemplo, para o surgimento de movimentos de ruas, como Black Lives Matters, as vidas negras importam, impulsionado, obviamente, pelos crescentes casos de racismo, pelos crescentes casos de violência policial, geralmente, né, contra a população negra, e também em relação a outros movimentos sociais que passaram a se organizar de forma mais intensa durante os quatro anos do governo Trump. Falo aqui dos movimentos racistas, dos movimentos de caráter neonazista, que eu não vou nem citar o nome aqui, mas nós vimos isso acontecer nos Estados Unidos. Então, se no plano de vista econômico, os Estados Unidos apresentavam, no primeiro momento, um crescimento social, um crescimento econômico, do ponto de vista social, os Estados Unidos tornou-se cada vez mais um país rachado, um grande caldeirão de violência. Do ponto de vista das relações internacionais, e aqui vem um paradoxo que eu quero abordar nesse vídeo, curiosamente, o lema Estados Unidos grande novamente, ou fazer a América grande novamente, foi uma grande contradição, porque do ponto de vista das relações internacionais, os Estados Unidos encolheram durante o governo do Donald Trump. Os Estados Unidos tornou-se um país menor, perdeu a sua relevância no cenário mundial, e perdeu também o seu protagonismo no cenário mundial, a tal ponto que inimigos, digamos assim, adversários, não inimigos, mas adversários tradicionais dos Estados Unidos, como, por exemplo, a Rússia e a China, tornaram a sua influência, tornaram o seu poder muito maior no mundo. Do ponto de vista das relações internacionais, Trump colheu derrotas, muito embora com o uso do algoritmo, com o uso das fake news, ele tentou cantar vantagem, como, por exemplo, no caso com a Coreia do Norte, como se Trump tivesse controlado a Coreia do Norte, o que é uma mentira, porque, como nós sabemos, e se vocês lerem o importante livro que eu tenho aqui em algum lugar, do Anthony Giddens, As Consequências da Modernidade, onde ele fala sobre o uso das armas nucleares, Giddens deixa muito claro, armas nucleares são feitas para não serem usadas, são feitas para barganhar no cenário mundial. E, nesse sentido, Kim Jong-il não perdeu para Donald Trump, ele venceu, porque ele ameaçou construir as armas nucleares, ele barganhou e conquistou vantagens. Mas, seja como for, o fato é, a América tornou-se menor, mesmo aliados históricos dos Estados Unidos, como, por exemplo, a Alemanha e a França, passaram a deixar as decisões importantes de lado, passaram a não consultar tanto, ou não levar tão a sério a influência dos Estados Unidos. Então, do ponto de vista das relações internacionais, os Estados Unidos tornaram-se um país menor. E vejam só que interessante, o conjunto dessas coisas, do fracasso que foi o governo Donald Trump, da mediocridade do governo Donald Trump, não serve como única explicação para quais foram os motivos que levaram o Biden a vencer as eleições. Devemos levar em consideração alguns outros fatores, alguns outros critérios muito importantes que favoreceram a vitória do democrata sobre o republicano. E nesse vídeo aqui, eu vou discutir com vocês, pelo menos, quatro importantes fatores que nos ajudam a entender isso. O primeiro deles, e para mim é muito óbvio, o fracasso econômico do último período do governo Trump, apesar de ter, no início do seu governo, ter apresentado bons resultados, os últimos dois anos foram muito negativos, atrelado a uma série de escândalos que envolvem mentiras, acusações de um comportamento sexual não muito conservador, digamos assim, mas o Trump fracassou muito. O negacionismo do Trump em relação a temas importantes como a questão ambiental e, sobretudo, a forma como ele lidou com a Covid-19 é um dos principais fatores que vai explicar o porquê Trump é derrotado nessas eleições. Muitos americanos, principalmente os americanos mais idosos, que votaram em massa no Trump em 2016, se sentiram, de certa forma, traídos ou abandonados pela forma como ele conduziu essa crise da Covid-19. E esse é um primeiro fator e muito importante. O segundo fator que eu tenho, separo aqui pra gente, e ele é fundamental, é a união em prol dos democratas. A maneira como o Partido Democrata deixou de lado rixas ideológicas, seus diferentes grupos ideológicos, porque não vão pensar que todos os democratas pensam da mesma forma. É claro que não. Se esse é uma parte mais liberal, uma parte mais conservadora, uma parte mais progressista, uma parte mais à esquerda do partido, uma parte mais à direita do partido, mas os democratas conseguiram unir todas essas alas em prol de um nome, do Joe Biden. Inclusive, aqui, ponto para figuras importantes do Partido Democrata, como o próprio Bernie Sanders, que realmente aceitou a candidatura do Biden. Atrelado a isso, a escolha da vice-líder também foi muito importante por parte dos democratas, porque conseguiu fortalecer ainda mais a identidade do partido com os imigrantes, com os negros, com as minorias. E esse é um segundo fator muito importante. O terceiro fator que a gente tem que destacar aqui é o fato de que parece que finalmente os democratas estão aprendendo a utilizar também o algarismo das redes sociais, estão aprendendo a se comunicar melhor com as pessoas através da internet. A internet, que em 2016, na eleição de Trump, foi basicamente o mecanismo dos republicanos, passou agora a ser incorporada pelos democratas, que passaram a responder e atacar as fake news de maneira mais eficiente e com maior velocidade e com uma linguagem mais adequada à grande massa do público norte-americano. E, por fim, o quarto fator que eu vou separar aqui para vocês, e esse também fundamental, é a atitude dos anônimos. atitude das pessoas, dos movimentos sociais, que, ao contrário do que fizeram em 2016, agora em 2020 foram às ruas, convenceram os indecisos, convenceram as pessoas que não votaram em 2016 para votar em 2020, convenceram aquelas pessoas que em 2016 olharam para Clinton e olharam para o Trump e não se sentiam representados por nenhum deles e que, portanto, não foram votar em 2016, fossem agora votar em 2020. Obviamente, a maioria desse público votando, então, no Joe Biden, o que nos mostra o grande número que ele teve de votação, a votação histórica, a maior votação da história dos Estados Unidos, justamente porque muitas pessoas foram às urnas. Lembrando que, ao contrário do Brasil, nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. E tem destaques bem interessantes de ativistas sociais que conseguiram levar muitas pessoas às urnas, mesmo sem pertencer ao Partido Democrata, mesmo sem pertencer ao Partido Republicano, mas tendo uma preocupação honesta, nítida e apaixonada com o destino dos Estados Unidos se ele continuasse nas mãos do Donald Trump. Então, vejam só, na minha análise, e não só minha, de muitas outras pessoas, são esses os quatro fatores fundamentais. o negacionismo do Trump diante da Covid-19, a união do Partido Democrata em torno de um único nome, a melhora da comunicação do Partido Democrata através do uso da internet e a atitude de pessoas de movimentos sociais para convencerem os americanos a irem às urnas. E para encerrar esse vídeo, cabe a pergunta, e agora, quais são as consequências que nós temos com essa eleição do Biden? Primeira delas, e é o paradoxo aqui, o Biden tem a missão de fazer a América grande novamente, do ponto de vista de um cidadão americano, porque por mais que Donald Trump usasse esse slogan, American Great Again, nós vimos que os Estados Unidos tornaram-se menor, que o protagonismo no cenário mundial dos Estados Unidos diminuiu nesses últimos quatro anos. E, obviamente, o Biden precisa recuperar isso, e vai ter que disputar de maneira mais intensa com a China e também com a Rússia, além, é claro, de outros países. Isso é tão verdade, tá, gente? E aí vem o paradoxo que, enquanto milhares, vários líderes mundiais cumprimentam e parabenizam o Biden pela vitória, dois importantes líderes mundiais não fazem isso. Jair Bolsonaro, no Brasil, ainda não reconheceu a vitória de Biden e Vladimir Putin, e Vladimir Putin, na Rússia, também não o reconheceu. E se isso não fizer a direita brasileira refletir um pouquinho sobre o significado dessas eleições e desses nomes, eu acho, honestamente, que nada fará. Então, Biden tem esse desafio. Do ponto de vista do Brasil, a gente pode perceber, de certa forma, e até mesmo ficarmos meio preocupados com isso, que o Brasil se torna ainda menor no cenário mundial, se torna ainda mais isolado, distante das potências europeias e agora sem o apoio declarado dos Estados Unidos, porque nós sabemos que o Biden vai vir para cima do Brasil, principalmente em relação à política ambiental do nosso país. O que deve forçar a médio ou não tão médio prazo assim, Bolsonaro rever as suas políticas e mandar o Salles para a rua e provavelmente mandar o ministro Araújo para a rua. Então, para o Brasil, o cenário se torna um pouquinho complicado, se Bolsonaro continuar insistindo nos seus erros. E para a esquerda como um todo, a gente tem que tirar uma conclusão fundamental aqui, tá? Para o setor mais progressista da sociedade. Primeiro, acreditar que o Biden é de esquerda é uma burrice. O Biden não tem nada a ver com a esquerda. Ele pertence a uma direita mais progressista, a uma direita mais cheirosa, mas a vitória do Biden não representa de forma alguma uma vitória da esquerda. Mas sim, representa uma derrota do populismo, representa uma derrota da extrema direita e nos traz lições importantes sobre como vai ser importante por setores mais democráticos, mais progressistas do Brasil, pensarem melhor em se unir, pensarem melhor na forma como se comunicar com a população e de como combater as fake news, que é a grande arma da direita populista. E por fim, gostaria muito de saber o que vocês acham, acharam das eleições norte-americanas, quais são as consequências que vocês acreditam que essa vitória do Biden vai trazer para o Brasil e para o mundo. E é claro, tá gente? Se inscrevam no canal, deixem esse comentário, me sigam nas outras redes sociais e se quiserem ler Como as Democracias Morrem e Os Engenheiros do Caos, eu vou deixar esses livros aqui na descrição. Você pode adquirir os livros, adquirir muito conhecimento e ajudar ainda o Sociologia Descacada. No mais, forte abraço a todos e valeu!